O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o liminar de um advogado para suspender a exigência do passaporte da vacina na Paraíba. No pedido de habeas corpus, aqui no STJ, o advogado contestou a lei estadual 12.083 de 2021, que estabelece a comprovação da vacinação contra a Covid-19 como condição para a entrada em órgãos públicos estaduais, além de bares, restaurantes e casas de shows, entre outros estabelecimentos similares. Na liminar, o advogado afirmou que a lei estadual desrespeita diversos direitos e garantias constitucionais, como a liberdade de locomoção. Destacou também que essa lei ignoraria a existência de pessoas que não podem tomar a vacina, bem como aqueles que contraíram o vírus e, desta forma, não precisariam ser vacinados por terem imunidade natural. Ao analisar o pedido, o presidente do tribunal lembrou que o STF possui diversos julgados recentes no sentido da validade da política de vacinação obrigatória. O ministro Humberto Martins também destacou que a lei se justifica no contexto de proteção da saúde das pessoas. O mérito do pedido vai ser analisado pelo relator do Obes Corpus, distribuído ao ministro Gurgel de Faria, da primeira turma do STJ.